Vamos continuando aqui com o nosso pulseira de prata, porque é o seguinte, um homem foi flagrado... Não, ó, ele foi flagrado, presta atenção, presta atenção. Ele foi flagrado... Furtando... Ah, não. Você lembra quando o Diego Mecdia falava assim, ah, esse ladrão é pé de chinelo, é o quê? Ah, foi, 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 eu não sei o que falar. Ah, não, quando ele falou assim, esse ladrão é ladrão pé de chinelo, esse aí é ladrão de galinha. Ah, ele tá vindo para lá, isso aí. Né? Essas expressões, esse aí é ladrão de galinha, pois é. Um homem foi flagrado, furtando galinhas em uma chácara. Ai, 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 ai. Vem, conta essa história pra gente. Olá, boa noite, Rude, boa noite a todos que acompanham o pulseira de prata, de acordo com a vítima, um homem de 51 anos que compareceu à delegacia de polícia por volta das 3 horas da madrugada de hoje, informando que recebeu uma ligação de sua mãe por volta da 1 hora da madrugada, relatando que o suspeito, um homem de 57 anos, teria entrado em sua chácara e furtado algumas galinhas. O comunicante, que estava na cidade, foi de imediato até o local e, ao chegar, foi informado que seu irmão teria ido atrás do suspeito e encontrado o mesmo já chegando próximo ao asfalto com cerca de 8 galinhas dentro de um saco. Então, seu irmão pegou as aves de volta e mandou o suspeito embora, ao invés de acionar a polícia, né? Então, o comunicante disse à sua mãe que teriam ter chamado a polícia. Ele tentou encontrar o autor do furto, mas sem sucesso. Em seguida, procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Inclusive, essa é uma dica da polícia, orientação da polícia. Se houver algum furto, houver alguma ocorrência nesse sentido, sem pressionar a autoridade policial, porque assim pode até esclarecer outros furtos registrados na delegacia, né? E, claro, o registro da ocorrência também é muito importante nesses casos. Ai, ai! Puxa vida! Rapaziada, não está respeitando... Rapaz, do céu! Brincadeira! Não, não está... Vamo lá galinha. Vai com a galinha. Aqui, aqui, na olhe da grinta. A galinha, a galinha, a galinha. Pois é. É. Tem que... Tem que falar o quê? É um bandido pet-nel. Ladrão de galinha. Fedido, pássudo. Eu não estou respeitando nada mais mesmo, né, cara?